Olá meus amigos, eu sou Esther Rodrigues e queria fazer um vídeo só para motivar o povo angolano, as mulheres angolanas, esse é o nosso mês, então eu queria falar algumas coisas que são muito importantes, principalmente para a diáspora, a diáspora aqui que se sente um pouco perdida, que se sente um pouco desamparada, que às vezes não sabemos qual é o nosso, as nossas origens. Estou falando uma coisa muito importante que o povo angolano às vezes se esquece, o nosso país é um país grande, poderoso, com uma história forte, uma história que construiu praticamente toda a África, mas estamos a voltar atrás porque não estamos a meter as coisas modernas à frente das coisas antigas que os nossos avós nos deixaram. Eu queria motivar vocês a nos apoiarem, nós na média, né? Você angolana, você está sempre ali a visualizar os vídeos dos outros cidadãos de outros países, mas esquece que nós somos angolanos e que também precisamos da vossa ajuda. Vocês devem nos ajudar muito porque Deus nos deu esse dom de falar bem, Deus nos deu esse dom de pensar nas coisas que às vezes vocês não pensam, mas precisamos da vossa ajuda. Olha, esse é um canal Angola e Imagem da Angola, dos angolanos, principalmente da diáspora, é Batmalu Baralingala. Ok, eu queria falar sobre a nossa cultura, a nossa cultura, principalmente Bacongo. Há dias atrás eu ouvi muitas discussões sobre ser Bacongo, quem é Bacongo, de onde os Bacongos vieram. Essa é uma discussão que nós angolanos devemos fazer, com olhos abertos, porque estão a roubar a nossa cultura. Nós soubemos que o reino Congo está em Angola, mas o nosso país, como não é chamado Angola Congo, então estão a nos meter a parte, né? Estão a nos meter mesmo um pouco afastados da realidade. Estão a nos roubar os nossos reis, as nossas rainhas, a nossa cultura, o nosso nome, né? Estamos a voltar atrás, porque nós angolanos não queremos respeitar a nossa cultura, não queremos respeitar o que é ser Bacongo, porque temos aquela coisa ainda na cabeça da discriminação que sofreram os Bacongos em Angola. Mas isso é uma nova geração, uma nova geração, devemos nos unir e ver a todo mundo que o Bacongo começou em Angola. O Bacongo, a origem é angolana e se expandiu em todo o mundo. Então é uma discussão que nós queremos fazer, falar sobre isso, da nossa cultura, aqueles irmãos mais velhos, nossos papais, os nossos avós, os nossos tios, aqueles que conhecem a história dos Bacongos, Bacongo, em Congo, de Atótila. Então, venham na página Angola Imagem, lá vamos fazer um dia programado e vamos falar sobre a nossa cultura. Vamos expandir, vamos falar da cultura angolana na diáspora. Então, venham lá na Angola Imagem. Se você ainda não está, ainda nos inscreveu no canal YouTube, inscreve-se, porque lá vai passar sempre boas coisas sobre os Bacongos e não só, da cultura toda angolana. Falo muito dos Bacongos, porque os Bacongos é uma cultura forte, é uma cultura internacional, digo, porque os Bacongos estão espalhados em todo o mundo. Estão espalhados em todo o mundo. E nós não podemos calar as nossas bocas quando estão a roubar a nossa cultura. Nós, os angolanos, devemos nos levantar. Olha os nossos irmãos do Congo Democrático. Receberam o Prêmio Nobel da Música Rumba como patrimônio internacional. Mas a Rumba, eu ouvi dizer dos mais velhos, começou também em Angola. Mas perdemos isso porque não valorizamos as nossas culturas, nossas origens. Então, vão lá, se inscrevam no canal Angola Imagem. Eu, a irmã Joana de Freitas, o irmão Zangui, que é o dono da Angola Imagem. Estaremos lá disponíveis para receber aqueles todos mais velhos que falam da cultura angolana, que conhecem bem a cultura angolana, porque nós, a nova geração, estamos a perder as boas maneiras. E se nós continuamos assim, ficaremos sempre atrás. Vamos nos unir, porque Angola é um país também que tem alguma coisa a falar no mundo. Mas estamos a voltar atrás porque não somos unidos, porque ainda há discriminação no nosso país. Então, vamos lá. inscrevam-se na Angola Imagem. Lá vamos programar sempre algum live para falarmos das nossas culturas, das nossas origens. Vamos começar com a cultura da Congo. Depois vamos na cultura do mundo. Vamos falar de tudo. Angola. Ok? Diáspora que fala lingala. Nos apoia. Vamos gostar muito. Essa é o Rodrigues para vocês. Beijos. Bom dia.